Me perguntaram, por que escreves? Respondi, não faço parte daqueles que só pensam com uma pena molhada na mão. Tampouco daqueles que se abandonam às suas paixões quando estão sentados em uma cadeira com os olhos fixos no papel diante de um tinteiro destapado. Escrever irrita-me ou me dá vergonha. Escrever para mim uma imperiante necessidade. Repugna-me falar disso, mesmo sob uma forma simbólica. Mas então por que escreves? Ah, meu cara, houve um segredo. Porque até agora ainda não descobri outro meio de me livrar dos meus pensamentos. E por que queres livrar-te deles? Porque quero. Mas eu quero. Necessito. E aí